A áudio, põe o vídeo com áudio, garotinho sorridente, feliz, era a alegria da casa, ele era a alegria da casa, a alegria da família, alegria com certeza de pai, de mãe, de vovô, de vovó, todo mundo, todo mundo amava esse garotinho. Agora, o que acontece? O que acontece? A família começa a perceber que o Theo não está bem, ele começa a ter vômito, começa a ter febre e dores abdominais. Me dá uma tristeza de contar essa história? Dá uma tristeza de contar porque eu tenho meu sobrinho, mesmo nome, o Theo, mesmo nome, mesma idade. Não imagino o que a família está passando. A família vai com o Theo pela primeira vez no hospital da Zona Sul. O Theo recebe ali um diagnóstico de uma possível virose, é mandado para casa com medicamentos. Continua a piorar. A mãe volta com o pai, vai no atendimento, no pronto atendimento infantil. Ele é levado para o hospital universitário, volta para casa e continua a piorar. Pela terceira vez, a família procura novamente atendimento, dessa vez no hospital da Zona Sul. Vocês não vão acreditar, ele estava com um apendicite agudo, caso estava grave, evoluindo. Mas quando ele chega na mesa de cirurgia, o que era para ser uma simples cirurgia de apêndice, que a gente sabe que hoje é moderna, é um cortezinho, que não precisa abrir tanto, tiveram que abrir a barriga dele. A infecção tinha tomado o abdômen dele. A família acredita em negligência médica, em falta de cuidado, em falta de amor, em falta de empatia. Os detalhes da história, você vê comigo, reportagem. O Theo era tudo para nós. O Theo não pegava nem gripe, gente. Ele era muito saudável. As lágrimas são de uma mãe que perdeu o filho de apenas 3 anos. Para a família, Theo pode ter sido vítima de uma negligência médica. Acompanhada de uma advogada, Janaína registrou um boletim de ocorrência na delegacia. E espera que o caso seja investigado. A criança passou mal no dia 1º de junho e foi levada ao hospital Zona Sul. Mas por volta das 18 horas, foi liberada pela equipe médica, diagnosticada com uma suposta virose. O Theo estava se queixando muito de dor forte na barriga. A dor era muito forte, que ele chegava a vomitar e febre. Chegando lá, o médico que atendeu ele pediu exame de sangue, exame de urina e raio-x. O médico liberou a gente com o Theo com 39 graus de febre para ir para casa, falando que o Theo estava com um quadro viral, que era para a gente tratar em casa. No dia 4, o Theo ainda estava com muita dor. A mãe, desesperada, procurou a equipe médica aqui, do pronto atendimento infantil, o pai. E o menino foi transferido para o HU. Lá ficou dois dias internado. Mas, novamente, foi liberado sem passar por ultrassom. No dia 5 de manhã, a equipe cirúrgica passou no quarto e descartou a ultrassom, porque, segundo eles, não era um quadro cirúrgico. E mandaram a gente para o pronto-socorro. No dia 9, ao ver o filho piorando cada vez mais, Janaína vai novamente ao Hospital Zona Sul. O menino estaria com apendicite. Theo foi transferido ao HU, com urgência, para passar por uma cirurgia. Mas o quadro era gravíssimo. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória no procedimento cirúrgico, feito no dia 10, data do aniversário do Theo. Ele foi encaminhado para fazer a cirurgia no HU. Mas já era tarde, porque a apendicite já tinha estourado, colado no fígado. Uma parte do intestino dele já tinha necrosado. O menino ficou hospitalizado na UTI do HU e passou por uma nova cirurgia. Mas, no dia 18 de junho, ele não resistiu. Na certidão de óbito, a causa da morte foi descrita como edema cerebral, parada cardíaca com ressuscitação bem-sucedida, infecção generalizada e apendicite aguda. Eu entendo que houve, sim, negligência médica, né? Por parte desses hospitais. A criança passou por pelo menos três hospitais que representam o Sistema Único de Saúde aqui em Londrina. Também, de certa forma, pode ser que tenha havido imperícia por parte desses médicos. Então, tudo será apurado. Janaína já havia perdido um filho no ano passado, que nasceu com malformação no coração e morreu com 22 dias de vida. Eu quero justiça, gente! Por quê? Para não acontecer com outras crianças. Sete da noite. Entenda junto comigo o que eu vou conversar com você agora. Você aí de casa que está ligado junto comigo. Entenda junto comigo. Olha o que a gente está falando. de uma família que vai com uma criança procurar atendimento desesperado, dia após dia, vai no hospital, vai no pai, vai no hospital, volta no outro hospital. E, simplesmente, nós temos mais uma vez aqui um caso em que a família está apontando que houve supostamente uma negligência médica. Como que eu aqui, como apresentador, como meu papel aqui de jornalista, que é ouvir os lados da história, não vou atender e não vou ouvir essa família? Me diz, como que uma criança, na atual circunstância, em 2024, na cidade de Londrina, uma das cidades mais envolvidas do Brasil, uma das principais cidades do sul do país, morre com problema de apendicite. Porque não descobrem essa apendicite e essa apendicite evolui para uma infecção generalizada, até matar essa criança. Quando abre essa criança, ela está com tudo necrosado por dentro. Imagina a dor que essa criança não sofreu, o que ela não passou até morrer. Que médicos nós estamos falando que tem coragem de deixar uma criança assim e não consegue fazer um diagnóstico para salvar a vida de uma criança? O que está acontecendo com a nossa cidade? Quantas vezes e quantas vezes a gente vai ter que gritar aqui por saúde, por atendimento na saúde pública, que dê um mínimo de dignidade para as pessoas? Eu já trouxe idoso aqui, que não foi atendido como deveria. Nós trouxemos o caso Nicolas aqui. Cadê o caso Nicolas? O caso Nicolas morreu recentemente na UPA, apontado negligência médica. O caso do idoso que caiu, bateu a cabeça, lembram desse caso? Ficou horas e horas esperando por atendimento. Morreu. O caso da senhora que eu fui entrevistar a família, lembra? Que a filha pega ela, leva ela no hospital e fala, minha mãe não está bem, pelo amor de Deus. Fala, não, aqui está o médico, vai para casa com a senhora. Ficou entre a vida e a morte, foi para a UTI porque não foi o diagnóstico correto. E agora a gente vai para o caso do Telco. O que está acontecendo com a cidade? O que está acontecendo com a nossa saúde? Qual que é a confiança que hoje você tem de sair depois de receber um atendimento, uma consulta e voltar para casa? Sem saber se está tomando o remédio correto ou não? Se é aquele o diagnóstico ou não? Meu Deus do céu! A pessoa volta para casa hoje e fala, ah, é Covid, é dengue, é virose. Você não sabe o que você tem. O que está acontecendo? O caso de Cambé, senhor com o diagnóstico de AVC também, falaram que ele não estava bem, que estava embriagado. Parra mostrando na semana passada. Mas o que está acontecendo? Deixa eu ver para o nosso canal no YouTube, tem a galera participando junto comigo. Como é que a gente não se compadece da família do Telco? Vamos brigar com justiça aqui. Como eu falei no almoço, eu falo de novo aqui, não vou aliviar. Não vamos aliviar. Vamos para cima até o final. Aqui, o pessoal participando. O Paulo, o Rômulo, mandando mensagem. Aqui em uma cidade onde o prefeito é médico, a saúde está um caos. O que está acontecendo? A Edna, meu Deus, como é que conforta o coração dessa família? O Luiz Buganza, manda um oi aqui. O Fernando Luiz participando comigo. O Rodrigo Fonseca, perdemos um colega recentemente após o parto. Acredita em erro médico. A Paula Gonçalves, saúde precária. O Cleberson, os vereadores aqui. Ficam atrás de lei, para não alimentar pombo, não cuidam da nossa saúde. O Paulo Basso, prefeito médico e as crianças morrendo. A Osana, meu Deus, como essa criança sofreu. Imagina a dor, né? O Edivaldo comigo. O Limão. A Lívia e Beatriz. O Jair e o Jair Rogério comigo aqui participando. O que está acontecendo com a saúde de Londrina, gente? Para onde a gente vai? Olha, eu não sei nem o que falar para essa família nesse momento. O que eu posso falar aqui é o seguinte. Programa está aberto. Eu posso fazer 10, 15, 20, 30 programas falando desse caso. Nós vamos até o final. Descobrir por que no primeiro diagnóstico de dor dessa criança, não foi feito um ultrassom. Não foi descoberto o problema de apendicite. Descobrir por que no primeiro diagnóstico de dor dessa criança,